Foi uma prova bem desgastante, bem dura, intercalando trechos abertos de alta, trechos de cana fechada, com muita navegação, muito siluoso. Uma etapa difícil, uma etapa complicada. Cana alta, pista muito estreita, muito... E viemos disputando as três voltas e... A primeira volta não foi muito bem, a segunda a gente conseguiu fazer uma volta legal. E na terceira teve uma esquerda com esquerda de 70 metros, 70 metros e tal, e foi muito rápido, teve que dar uma ré, mas mesmo assim a gente manteve uma regularidade. O que é importante é que a gente terminou a prova, terminou o pênico. Graças a Deus agora no final... Me deu o primeiro, saindo bem feliz com o resultado, a força do ar, cara. Me deu o primeiro, saindo bem feliz com o resultado, a força do ar, cara. Baby, bring your body back to me